Seja bem-vindo a mais um episódio da série Pergunte ao Engenheiro. Na semana passada, eu selecionei mais cinco perguntas para responder nesse vídeo e se a sua pergunta ainda não foi respondida, fica tranquilo que nas próximas semanas eu vou chegar nela. E se você vem acompanhando os últimos vídeos dessa série, já deve ter percebido que eu passei muita informação importante e várias pessoas já tiveram suas dúvidas solucionadas. E se você quiser me ajudar e me incentivar a gravar cada vez mais vídeos como esse, já clica no link aqui embaixo, deixa um legal para ajudar na exposição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, porque só assim você vai ser notificado quando eu postar o próximo vídeo. Então vamos lá, sem enrolação, esse é o quinto episódio da série semanal Pergunte ao Engenheiro. E o Leo Boy perguntou, olá, é possível construir um apartamento estruturado com ferragens com esses blocos? Uma dúvida, o tamanho do bloco influencia na sua resistência? Então Leo, respondendo a primeira pergunta, é possível sim e é assim que a gente constrói. Toda a estrutura vai embutida dentro dos blocos, essa estrutura é dimensionada de acordo com a carga do projeto que vai ser executado. Então tem estruturas que precisam de mais pilares, tem estruturas que precisam de menos pilares, tudo dimensionado e adequado de acordo com a carga que o projeto vai exigir para a estrutura. E respondendo a segunda pergunta, sim, o tamanho do bloco influencia na sua resistência? A carga que o bloco suporta é dada por centímetro quadrado. Ou seja, quanto mais área em centímetros quadrados o bloco tiver, mais peso ele vai suportar em cima dele. Então a resistência do nosso bloco é determinada pela área da superfície dele, a área superficial que suporta a carga da estrutura, e daí achamos a resistência que o nosso bloco tem. Então respondendo a sua pergunta, sim, quanto mais área o bloco tiver, mais peso ele vai suportar. E o Matheus Magalhães comentou, Tiago, é possível utilizar o bloco no sistema estrutural? Com certeza, Matheus. Porém, para atender a norma, a gente precisa reforçar esse bloco que a gente trabalha hoje. Porque o bloco que a gente trabalha hoje, ele tem uma resistência mínima para atender as características de vedação da estrutura. Ele não foi dimensionado para ter resistência estrutural. Então o que segura o peso da estrutura é a estrutura de pilares e vigas que a gente embute dentro dos blocos. É isso que vai suportar a carga da nossa construção. Então é possível, sim, fabricar blocos com resistência estrutural. Basta ajustar o traço e, de acordo com a norma, o que a norma exige para blocos com função estrutural, a gente adequar o traço para atingir essa resistência mínima. E o Reinaldo Neves comentou, Por favor, fale sobre o custo das formas e a quantidade para começar um negócio. Obrigado. Então, Reinaldo, eu já recebi orçamento de formas ao custo de mais de R$ 3.000,00 uma unidade. E também já encontrei fornecedores que fabricaram formas para mim ao custo de R$ 370,00 a unidade. Então é muito difícil eu dizer a você um padrão de custo de formas. Varia muito de acordo com o tipo de forma que você vai fabricar, o tamanho da forma, a área de chapa que essa forma vai consumir. Mas se você quiser ter apenas uma noção, considera aí o custo entre R$ 500 e R$ 600,00 para a fabricação de formas simples, sem muita tecnologia. E em relação à quantidade, a gente não precisa de muitas formas para iniciar um negócio. Eu, por exemplo, iniciei com apenas 5 formas e cada forma produzia 4 blocos. Então, todos os dias eu produzia 20 blocos. Atendia tranquilamente a minha necessidade, eu estava começando, então eu não tinha muita demanda por blocos. Hoje já é diferente, com o mercado conhecendo o produto, a demanda por blocos vem aumentando a cada dia. Então, constantemente, a gente tem que estar investindo e ampliando a nossa produção. Resumindo, até com uma forma você pode começar o seu negócio, produzindo 1, 2 ou 3 blocos por dia, o importante é dar o primeiro passo. Ambientalização, climatização e construção comentou. Tiago, boa noite. Posso fazer o bloco com espessura de 12 cm? Fazendo o vazio de 7,5 cm? Pode sim, sem problemas. Você pode fazer o bloco da forma que você achar melhor. Eu vejo muita gente vendendo na internet blocos iguais aos meus, com 14 cm de espessura e furos de 75 cm internos. Eu, quando dimensionei os meus blocos, eu queria fazer furos maiores, porque a minha ideia sempre foi embutir as estruturas dentro dele. Então, eu queria fazer o pilar inteiro, mesmo que seja esbelto, mas eu queria montar um pilar inteiro dentro do bloco, porque assim eu teria mais facilidade de calcular a carga que essa estrutura ia suportar. Mas isso foi uma opção minha, de acordo com a minha necessidade, e pode não ser a melhor opção para você. Então, você pode sim fazer um bloco com 12 cm de espessura e vazios de 7,5 cm de diâmetro, porém, a única coisa que você tem que se atentar é ao recobrimento mínimo que você vai ter nesses vazios. Eu fiz o meu bloco com 15 cm, porque assim eu tenho 2,5 cm em cada extremidade do meu vazio. E no dia a dia, eu considero que é a espessura mínima para você conseguir trabalhar dessa forma que eu trabalho. Então, quando você for dimensionar o seu bloco, eu sugiro que você tenha um recobrimento mínimo em cada vazio de 2,5 cm. Eu acho que menos do que isso vai fragilizar muito o seu bloco. Trabalhando com furos de 7,5 cm em um bloco de espessura 12 cm, você não vai conseguir atingir os 2,5 cm de recobrimento. Vai ficar um pouco menos. Então, talvez seja mais interessante para você ampliar um pouco a espessura do seu bloco para garantir que o recobrimento mínimo dos vazios seja 2,5 cm, iguais aos meus. Mas claro que isso é uma sugestão minha, fique à vontade para definir o melhor layout do seu projeto. E o Elpídio Dias comentou, quantos dias para curar é necessário regar com água? Então, Elpídio, a cura do bloco de concreto celular se dá exatamente como a cura de qualquer outro concreto convencional. A cura total acontece apenas aos 28 dias. Porém, como o cimento que a gente utiliza é um cimento de alta resistência inicial, então nos primeiros dias ele adquire uma resistência muito maior do que um concreto que é feito com o cimento CP2 convencional. E eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Depois que eu desformo os blocos, eu os armazeno, molho eles nesse primeiro dia. Eu só preciso molhar no primeiro dia, não preciso molhar nos dias subsequentes. E cubro ele com lona para tentar manter o máximo possível a água dentro dele. Isso vai favorecer uma melhor cura do meu bloco. E com 7 dias abafado nessa lona, ele já vai ter uma resistência excelente e eu já posso mandar para a obra para executar estruturas. Porém, ele ainda vai estar em processo de cura até o 28º dia. Então é isso, por hoje é só. Essas foram as perguntas selecionadas para essa semana. E se você tem alguma dúvida e quer que eu responda nos meus vídeos, escreve aqui nos comentários que em breve eu vou respondê-lo. Infelizmente eu vou ter que dar uma parada nessa série, porque como divulgado hoje pela manhã, nós estamos preparando o próximo treinamento em construção celular. Esse treinamento será totalmente online e gratuito e vai acontecer na próxima semana. Então eu preciso me dedicar a esse treinamento e garantir que esse evento seja realizado da melhor forma possível. Mas não se aflinja, assim que a correria acabar, eu volto a gravar essa série. Então era isso, me chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho